A Paraíba tem um líder com total capacidade, que leva para o povo respeito e dignidade. Um gestor que dialoga com toda a sociedade, ouvindo suas dores e suas prioridades. Construindo um Estado com mais humanidade, fazendo acontecer, mudando a realidade. Encontrando soluções para cada necessidade, levando inovação e mais oportunidade. A Paraíba do futuro não fica em cima do muro, João S é o porto seguro, governador de verdade. A Paraíba do futuro não fica em cima do muro, João S é o porto seguro, governador de verdade. Bora, Paraíba, chama a gente, chega junto, bota quente, não dá pra andar pra trás, não. Olha para o futuro, segue em frente, no governo a toda a gente, tá que tá na melhor direção. Já tomei a decisão, é melhor, João. O futuro tá na nossa mão, é melhor, João. Eu quero conversar com você que ainda não sabe em quem votar. É natural ficar indeciso diante de uma escolha tão importante. Compare quem tem experiência, quem sabe fazer gestão, quem já enfrentou grandes desafios e sabe encontrar soluções que mudam verdadeiramente a vida das pessoas. A Paraíba não pode parar nem retroceder. Precisa continuar gerando emprego e cuidando com respeito da sua gente. Pode confiar, vote 40, o melhor vem agora. A Paraíba já tem um novo líder. Alguém que colocou o nosso estado na direção certa. Que cuidou da nossa gente nos momentos mais difíceis. Um gestor que tem coração, que dialoga e estende a mão. Na Paraíba do presente, o futuro é logo ali. E o passado já não nos serve mais. O tempo das promessas definitivamente ficou pra trás. E deu lugar ao tempo do compromisso. Aqui não tem promessa, aqui tem compromisso. Compromisso com o trabalho, compromisso com as pessoas. É isso que eu faço pela Paraíba. É cuidar de vocês, como eu cuido da minha família. E é assim que vamos seguir em frente. Construindo uma Paraíba cada vez melhor para todos. Vamos na vitória! Vamos na vitória da Paraíba! É melhor levantar na mesa com refeições a R$ 1,00 para todas as cidades. É melhor ter o Arco Metropolitano e o Centro de Convenções de Campinas. É melhor ter CNH e IPVA grátis pra mim e pra minha moto. É melhor continuar aumentando a nota do IDEB. É melhor continuar zerando a fila de cirurgias. É melhor continuar aumentando o número de empregos. É melhor levar a Patrulha Maria da Penha para todas as cidades. É melhor, João! 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 Governador de verdade. Está chegando a hora de votar. O momento de decidir o que é melhor para a Paraíba nos próximos quatro anos. Durante a campanha, apresentamos o nosso trabalho, o compromisso com as pessoas e as nossas ideias para continuar o desenvolvimento do nosso Estado. Passamos por todas as regiões e recebemos o carinho e a confiança de milhares de paraibanos que acreditam que estamos no caminho certo. Mas que também reconhecem que ainda há muito para ser feito. E a parceria com o presidente Lula será fundamental para que possamos seguir avançando. É por isso que eu peço o seu voto. O voto no 13 para presidente e o voto no 40 para governador. O voto em um futuro cada vez melhor e com mais oportunidades para todos. Eu conto com você e vamos juntos até a vitória. É melhor, João! 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 Governador de verdade!